Olá pessoal, me chamo Biraci Barbosa Ávila, nasci na cidade de Itapes, à margem da Lagoa dos Patos, uma cidade muito próxima de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente, eu desenvolvo projetos junto a mulheres no cooperativismo e jovens em cooperativas escolares. Esses projetos, eles são realizados dentro da atividade que eu trabalho no Sistema Ocerc Sescope, RS. E o que acontece, né? Durante esta pandemia, que nos pegou de surpresa de forma mundial, lá em março eu pensei assim, de que forma eu posso agregar na vida das pessoas e na minha própria vida, neste momento, além do trabalho que eu já realizo. Daí pensei, né? Quem sabe eu busco lá na minha gavetinha, alguns projetos que estão guardados, que por falta de tempo, não era possível realizar. Então, primeiro realizamos a websérie, que foi a primeira, Vivências de Mulheres no Cooperativismo. Envolvemos mais de 30 convidadas, aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, que agregaram muito, elas foram sensacionais. Aprendemos muito com essa websérie e passamos muitas lições para outras mulheres, motivando de que forma o cooperativismo acontece. Quando concluímos essa websérie, aconteceu sucesso, porque houve muito engajamento, vocês curtiram muito, compartilharam através do canal do YouTube Mulheres que Cooperam, e surgiu, então, através de algumas solicitações dos próprios jovens, por que não fazer uma segunda websérie? Daí criamos Conexão Copes. E Conexão Copes veio de uma forma, assim, muito singela, onde alcançamos 50 convidados participando da websérie. Sempre acontecia nas quartas-feiras e nos sábados, né? Os convidados relatavam suas histórias, suas vivências dentro das cooperativas escolares, e fomos assistindo de uma forma, assim, muito motivada, de que forma o cooperativismo escolar consegue mudar a vida das pessoas. Mas daí surge a curiosidade. Como que eu cheguei até as cooperativas escolares? Eu conto para vocês. Em 2010, recebemos um convite no sistema Océrax e Scope para acompanhar uma visita técnica até São Charles, né? Fomos até a Argentina, convite, então, de Nova Petrópolis, Cicrede Pioneira, Capital Nacional do Cooperativismo. Chegando lá, nós fomos muito bem recebidos pela comunidade, que é essencialmente cooperativista. Assistimos lá os relatos dos jovens, as vivências desses jovens que constituíram suas cooperativas escolares. Isso era 2010. Ao retornarmos ao Brasil, chegamos aqui com muita motivação, porque junto com essa comitiva foram jovens que também voltaram motivados e desejavam realizar este projeto, que já na década de 90, no Brasil, já tinha existido muitas cooperativas, em especial no Rio Grande do Sul. Então, foi uma retomada deste cooperativismo escolar. E iniciamos, nós tínhamos um propósito, um grupo pequeno, principalmente professores na Escola Bom Pastor, apoiados pela direção da escola. Então, começamos ali a desenvolver este projeto. Acreditávamos que poderia dar certo. E quando se tem um propósito, e bons parceiros, e juventude junto contigo, as coisas funcionam. E foi de uma forma meteórica que começaram a desenvolver as cooperativas. Em turno inverso, nós dávamos o curso de cooperativismo, onde eles aprendiam dicção oratória, os princípios do cooperativismo, a questão toda financeira da cooperativa, produziam atas, seus modelos de assembleia, votar, ser votado, começaram a entender toda a dinâmica. E você sabe, né, esta geração Y, eles buscam sempre os modelos e copiam os modelos dos outros jovens. Isso é fantástico trabalhar com eles. Então, a partir daí, essas cooperativas escolares começaram a se disseminar em toda a região. De Nova Petrópolis foram para outras regiões e o modelo foi crescendo. Sempre motivados com os jovens lá de São Tiago, na Argentina. E começaram a nos fazer visitas técnicas uma vez por ano e nós a enviar esses jovens do Rio Grande do Sul até lá também para ter motivação e para o modelo ficar cada vez mais solidificado. Então, durante esse período, a nossa websérie, ela foi sendo produzida por esses autores dessa história, os protagonistas dessa história, os alunos que fizeram parte da cooperativa escolar que hoje já estão formados, fazendo seus cursos superiores, né? E que estão aqui conosco nos relatos do Conexão Copes. Os professores, os orientadores, os apoiadores, enfim. E quando você tem parcerias fortes, tudo fica mais fácil, né? E o nosso propósito sempre foi o mesmo, né? Incentivar a juventude a conhecer melhor o cooperativismo, a entender melhor a dinâmica. Porque o cooperativismo, ou você ama muito, ou você desconhece. E o grande inimigo desse processo é o desconhecimento. E no momento que os jovens, nas suas escolas, em turno inverso, faziam cursos de cooperativismo, constituíam suas cooperativas, começavam a produzir seus objetos de aprendizagem, que são produtos, na realidade, que eles produziam e comercializavam, mas não com o objetivo de lucros, porque no cooperativismo não existe lucro, existem sobras. Este é o princípio básico. Então, a partir daí, eles ficaram motivados, faziam suas excursões, suas viagens. E nós, dentro do sistema cooperativista, apoiando, né? Sempre através de bons livros, de palestras, e as suas comunidades também. Então, este cooperativismo escolar, ele transforma a vida das pessoas, conforme vocês viram os relatos, né? Então, eu vejo que não é mais alternativa, mas é uma solução para um mundo melhor, um mundo mais solidário. E por que isso? Por que? No momento que você consegue transformar o jovem através de um programa de cooperativas escolares, não muda apenas o jovem, muda a escola, a realidade escolar, mudam os professores, muda a família, porque o jovem fica motivado e leva essa motivação para o seu lar. E, principalmente, muda todo o entorno, que é a comunidade. Este é o objetivo da ODS. Esses são os princípios do cooperativismo que balizam, até hoje, o que nós trabalhamos fortemente, não apenas com as cooperativas escolares, mas com sete ramos do cooperativismo mundial. Então, assim, as cooperativas escolares, hoje, elas já comemoraram dez anos, né? A primeira cooperativa que nasceu na Escola Bom Pastor, a Coe Bompa. Hoje, já temos duas federações de cooperativas, né? Na Centro Ser e em Nova Petrópolis, na Escola Bom Pastor, que é a Coe Bompa, né? Então, e todas elas, elas, atualmente, e desde o seu início, foram apoiadas por cicredes de todo o Estado. E daí, o que acontece? Quando o teu modelo der certo, numa região, num Estado, como foi aqui no Rio Grande do Sul, outros Estados brasileiros começaram a nos visitar e buscaram a expertise. Então, lá na nossa Conexão Copes, vocês viram que nós tínhamos convidados, né? Do Tocantins, do Mato Grosso, do Espírito Santo, que já lá constituíram suas cooperativas escolares e o modelo está dando muito certo. Por que que nós temos essa paixão pelo cooperativismo escolar? Porque dá resultado. O resultado é a mudança e a transformação dos jovens no seu meio. Tanto que nós temos todos os relatos que vocês ouviram até o último sábado. Então, assim, ó, o quanto é importante a gente ter um propósito e ter boas parcerias que se estabelecem para que tudo aconteça da melhor maneira. Foi um desafio? Foi. Foi difícil? Claro que não. E quando a gente apaixona-se pelo projeto, ele fica muito fácil. Mas não foi fácil, porque eram muitos desafios, muitas viagens, muitas palestras, mas o resultado, ele é intangível. E quando você vê uma juventude cooperativista motivando outros jovens, isso é sensacional. Então, assim, ó, há 10 anos desse projeto, estamos comemorando, né? Porque temos que comemorar. Quando um país muda através da juventude, nós temos assegurado, né, que temos um bom futuro para todos eles. E como eles dizem, já não é mais futuro, já é o presente. Então, assim, ó, eu gostaria muito de agradecer às equipes que apoiaram tanto a websérie das mulheres, que é o Rafael Batista, e a websérie Conexão Copes, que é toda a equipe da revista Momento, através da Andréia, e a todos vocês, que sem vocês, que curtiram, que estavam lá assistindo, que estavam nos apoiando, que compartilharam, especialmente no nosso canal do YouTube, Mulheres que Cooperam, no Instagram, no Facebook. Com o apoio de vocês, a gente pode continuar sonhando. E o que acontece? Já recebemos algumas solicitações aí, que a gente cria uma terceira websérie falando do jovem, aquele jovem que está no campo, da questão da sustentabilidade, da sucessão familiar. Então, a gente não para, né? Existe uma pandemia? Existe. Temos problemas? Sim. Temos os protocolos? Todos. Vamos nos cuidando, mas a nossa mente não para. A gente continua criando, 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 porque os parceiros são fortes. E essa juventude dá resultado e merece. Merece o nosso apoio. E dessa forma, cada um dando sua parcela, a gente consegue trabalhar a cooperação. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês e desejar um final de ano e um Natal muito próspero. que a gente supere a cada dia o que estamos passando e que 2021 traga muita harmonia, muita paz e plenitude. Porque nós fomos testados de várias formas e estamos superando. Então, eu desejo que cada um, na noite de Natal, pense muito que cada um de vocês é uma estrela e que essa estrela vai brilhar sempre. E que junto com ela nós temos um menino Jesus que simbolicamente está renascendo em nossos lares. e que seja um motivo de muita fé, de muita união e de muita confraternização. Que é dessa forma que nós conseguimos superar. Meu muito obrigado a todos, um grande abraço e um beijo muito especial a quem nos apoia e quem nos ouve. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto